O mundo é mau Não é ruim, não A gente é que faz o mundo assim Na hora em que você valorizar As pequenas coisas que este mundo tem de bom O sorriso das crianças O perfume de uma flor O cor do sol O amanhecer E nas questões de amor Não reclamar Fazer de uma saudade Inspiração Para viver Verá que o mundo então não é ruim Não, a gente é que faz o mundo assim Não, a gente é que faz o mundo A hora em que você valorizar As pequenas coisas que este mundo tem de bom O sorriso das crianças, o perfume de uma flor, o cor do sol O amanhecer e nas questões de amor não reclamar Fazer de uma saudade, que inspiração para viver Verá que o mundo então não é ruim, não A gente é que faz o mundo assim A gente é que faz o mundo assim A gente é que faz o mundo assim O mundo mal O mundo mal